Senhoras e senhores, boa noite. A partir deste momento, convocação geral. Leandro Simões, forte abraço, Lucão do 7 e seus amigos Marlinho Bale e Gilbala, DJ Chacal, DJ Alain MG, Mano Bradói, Mano Thales, gente aí sempre escutando lá as novas, Piloto, geral presente aí também, sempre dando aquela moral pro amigo, sempre com a gente aí também, pô, nas correrias, né mano, Erika, pô, Tiago Orange, pô, tamo junto. JN, como sempre, dando aquela moral pro amigo, Rafavel, o rei do caravela, pô, forte abraço argentino, pô, breve, breve tá na pista aí com a gente, pô, forte abraço também Mano Jacob, pô, é longa mas não é perpétua, forte abraço Lucão do 7 e 7, Marlinho e Gilbala, pô, é isso aí, tropa do Lucão, pô, Lucão é o rei delas, argô de barriga. Podcast zero do DJ Emerson Sheik, porra, tá mais falado. Os homens tá todo mundo aí, as mulheres tá todo mundo aí, e as vagabundinhas do baile tá aí, e os viados do baile tá aí. Pode vir, 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 pode vir Boa rapaziada, avisa pra tropa que nada mudou, nada mudou Aqui é o Creu, meu pudo, é o podcast 001 Tá só começando, qual é shake, qual é shake Elas querem ir até o chão, mané, podcast mais esperado 001, qual é shake, solta, vai com o f*** Desce, arrasta a bundinha no chão Começando como, tipo pesadão, começando como, é o shake boladão Começando como, começando pesadão, começando como, é o shake boladão Eu tô daquele jeito, sabe por quê? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio come chota Índio come cu Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patro e tu empurra com a piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patro e tu empurra com a piroca Eu te falei que isso não presta não Tu me falou que hoje tá tudo bom Então tá, Billy, joga esse porpozão Quem vai fazer levantar duas mãos? Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, bate com ele no chão Vem xeracão, bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, bate com ele no chão Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro, tu empurra tua piroca Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cor Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cor Ziquatri, 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 ziquatri Índio come chota Índio come cor Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patro e tu burra com a piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patro e tu burra com a piroca Eu te falei que isso não presta não Tu me falou que hoje tá tudo bom Então tá me li, joga esse pulpozão Quem vai fazer? Levanta a tua mão Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, vem xeracão Menina não tem limite, assim você me provoca Não demonstra sentimento com os carinha da moda Tá um docinho canalha deixando a tropa a perigo Quando desce rebolando com o vestido subindo Dede na boca ela desce, com a mão no chão ela joga Gostei já tô saliente, já vou passando a perigo Dede na boca ela desce, com a mão no chão ela joga Gostei já tô saliente, já vou passando a perigo Ouçando roça-roça, ouçando roça-roça Esse docinho canalha tá instigando a piroca Ouçando roça-roça, ouçando roça-roça Esse docinho canalha tá instigando a tropa Menina não tem limite, assim você me provoca Não demonstra sentimento com os carinha da moda Tá um docinho canalha deixando a tropa a perigo Quando desce rebolando com o vestido subindo Dede na boca ela desce, desce, desce Dede na boca ela desce, desce, desce Dede na boca ela desce, desce, desce Dede na boca ela desce, 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 desce É senso, é senso, é putaria Então vamos cantar putaria Vem cá novinha aqui que senta Vai rebolando só na cabeça do pau Vem cá novinha aqui que prende Agora trava e não para de quicar Vem cá novinha da buceta Então abre a perna Abre a perna Abre a perna que eu vou botar Novinha Senta na pica com vontade Sacanagem é bem assim Eu vou te pegar com vontade E na verdade eu quero Quero, 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 Embina, embina EIDA DEPMAT Enfina Embina, embina Uuuuuura Guau Vamos lá 후 o Cheia de graça, tem que te marrar de brava Mas se apaixonou, tô curto que é caralho Copou uma vez e ficou correndo atrás Sabe que não vai gostoso e na cama te satisfaz Ficou gavadinha e nunca se esqueceu Que fui eu o primeiro que te comeu Me chamo até de marido e falo que eu sou assim Foi uma foda bem gostosa e até hoje não esqueceu Que fui eu o primeiro que te comeu Que fui eu o primeiro que te comeu Ah, como é bom pensar Como é bom, é bom transar Como é bom transar Que fui eu o primeiro que te comeu Estou jogando rabo Estou jogando rabo Estou jogando rabo Toma pau, toma Toma pau, toma Toma pau, toma Estou jogando rabo 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 me amar, vou jogar um papim pra ela, que ela vai sentar, 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 devagarinho agachar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, devagarinho agachar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, devagarinho agachar, que ela vai sentar, 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 que ela Não falo nada Tô pegando no sapatinho A segredo não falo nada Esse é o Didi Babá gentilmente Aí sim, esse é o Pique Babá gentilmente Aí sim, esse é o Pique Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, bota, bota, bota Bota a mão na minha boca, na sequência do machuca Machuca, machuca, machuca Bota a mão na minha boca, na sequência do machuca Trê-se novinha, senta pra valer Cristê tá sem pra quadrinha Prê-se novinha, senta pra valer Cristê tá sem pra quadrinha Cristê tá sem pra quadrinha Oh, cê tá pra quadrilhar, vai sentar pro bonde Oh, cê tá pra quadrilhar, vai sentar pro bonde Tenta de seta pra quadrilhar vai ser da-da-da Vem, 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 vem mulher venha Vem mulher venha Vem mulher venha Vem mulher venha Divido horário, sal gangues, terapista E o SES pots Em final de semana, nós vai varolar Os críamo amorto e torre Deus é o dono do lugar, Deus é o dono do lugar Foi num baile de favela, que eu conheci ela Sex e excitante, tipo atriz de novela Rebolando até o chão, loucadinha de um risco Jogou duas balas dentro do copão de frente Foi quando enquadrei, catele pra publicia Em cinco minutos conquistei a patricinha Levei pra minha treta, não teve caô E chegando lá sabe o que ela me falou Aqui no pai tem liberação do chê Aqui no pai tem liberação do chê Aqui no pai tem liberação do chê Escuta essa, tem tempo pegando fogo Pepeca pegando chico Pepeca pegando chico Pepeca pegando chico Pepeca pegando chico Ela é nove e ama bota o bagulho inteiro Ela é nove e ama bota o bagulho inteiro Cê tá senta pra quadrilha, você tá pro bote inteiro Ela é nove e ama bota o bagulho inteiro Ela é nove e ama bota o bagulho inteiro Ela é nove e ama bota o bagulho inteiro Eu não quero saber de porra nenhuma Eu não quero saber de porra nenhuma Eu não quero saber de porra nenhuma Tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau nas putas Tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau nas putas As piranha da macone, aí Isso é tudo, puto é tudo, puto é tudo, puto é tudo As poncareca tá passando Ela não pode, pena de troque E já que é parado, lá do po piranha Hoje tu pode correr voltado Hoje tu pode correr voltado Ela é insegura Do cara se ataca Como cetoal Ela é insegura Do cara se ataca Como cetoal Tu é piranha Tu é piraia, tu é piraia E o macho dela gama Tu é piraia, tu é piraia E o macho dela gama As concareca tá passando As concareca tá passando As concareca tá passando As concareca tá passando Hoje tu pode com o dia voltado Hoje tu pode com o dia voltado Hoje tu pode com o dia voltado É o treinamento do bumbum Bumbum, bum bum, bum bum, bum bum Joga pro, joga pro, joga pro, joga pro alto buzão Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro e pin do bupozão Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro e pin do bupozão Que é pabatão, pabatão grandão, que é pabatão, pabatão grandão Que é pabatão, pabatão, ai pabatão, meu Deus pabatão grandão Aê, deixa a mulher jogar na frente aí, joga bolado mesmo Joga com vontade, não toma a mulher, vai vai Bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão Bumbu no chão, bumbu no chão Bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão Bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão Bola, rebola, rebola, bica de pato, rip na bunda Bumbu no chão, 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 bumbu no chão Vai pretinho aí joga a raba Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu porco Vai jogar de Benabetta Vai jogar de Benabetta Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando Vai jogar de Benabetta Jogando, 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 vai jogar de pé na aberta Jogando, 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 jogando Vai no meu jogo jogar Pois amigo tá pedindo, para o meu lado Jig, jig, páterit, 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 jig, jig, páterit, tá capi, 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 tá capi Tu relaxa a vinceta jogando papete jogando pra trás Estou jogando o rabo Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Manda assim, manda assim, manda assim Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexa o bumbum Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexa o bumbum Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexa o bumbum Vamos lá mexe, vamos lá mexe o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Vamos lá mexe o bumbum Que popatão, popatão grandão Ai popatão, meu Deus, popatão grandão Que popatão, popatão grandão Ai popatão, meu Deus, popatão grandão Mora assim, mora assim, mora assim Ela acertou com muita força por ser marpa Ela acertou com muita força por ser marpa Será que é malvada, será que é do mal Será que é malvada, será que é do mal A pina é a casinha pela peta, a pina é a casinha pela peta Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, perereca Perereca, perereca, perereca Perereca, perereca Toma pica, perereca Toma pica, perereca Vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, bate com ele no chão Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra a tua piroca Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra a tua piroca É chiam rarra nela, bate nela Dá-ta a pala cara dela Assim que eu... Cota da favela Chama-nela de tabela Cheja meu cabelo dela Assis que jantacutiá Toma pica dela Que lugar da hora que não tem vacilação As minas sem mimimi, não existe alemão Elas andam na rua, sem roupa e sem vergonha Quando eu li uma plaquinha, bem-vindos a Transânia Vou me mudar pra cá, rola baile todo dia O bagulho é muito louco, em cada caso uma festinha E na praça da cidade sempre geral tá feliz Tem plantação de Red Bull e uísque no chafariz Pra completar uma gostosa olhou pra mim E me perguntou por que tu não veio morar aqui Separa o barraco que amanhã eu trago a mudança, mulher Pode vir! Eu vou me mudar pra Transânia Pode vir! Eu vou me mudar pra Transânia Eu vou me mudar pra Transânia Que lugar da hora que não tem vacilação As minas sem mimimi, não existe alemão Elas andam na rua, sem roupa e sem vergonha Quando eu li uma plaquinha, bem-vindos a Transânia Vou me mudar pra cá, rola baile todo dia O bagulho é muito louco, em cada caso uma festinha E na praça da cidade sempre geral tá feliz Tem plantação de Red Bull e uísque no chafariz Pra completar uma gostosa olhou pra mim E me perguntou por que tu não veio morar aqui Separa o barraco que amanhã eu trago a mudança, mulher Pode vir! Eu vou me mudar pra Transânia Eu vou me mudar pra transanha Eu vou me mudar pra transanha Não pode vir Eu vou me mudar Pode, pode, pode vir Rebola e fico de quatro 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 Novinha cheia de maldade Tipo querendo pica Foi lá no Facebook Puxi com a minha vida Tá fazendo com o doce Essa porra me irrita Vou mandar uma letra forte Pra ver, 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 ver se ela se rica Não complica Simplifica Esse é o DJ Shake que vai te tacar a pica Vai! Não complica Simplifica O DJ Merson Shake vai comer tua periquita Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrazar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrazar Ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do T.T. Ela não precisa de play Porque já vive no automático Pensa que eu não sei Mas foi um tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico Já disse que amei Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrazar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrazar Ela fica maluca Automaticamente Eu sou cheio que sou puto Só coro no brano E o pleno Ela tá de quatro Ela tá de quatro Ela tá de quatro Ela tá de quatro atrás O menor que é O menor que é no aqui da favela Pedra, pedra, pedra Ela não fica Eu te macho Macho, macho Eu te macho Que isso que malandragem Que isso que malandragem A novinha vem pro baile pra ficar de sacanagem Que isso que malandragem Que isso que malandragem A novinha vem pro baile pra ficar de sacanagem A novinha vem pro baile pra ficar de sacanagem A novinha vem pro baile pra ficar de sacanagem Ela tá de quatro Ela tá de quatro De quatro De quatro Ela tá de quatro De quatro Macho, macho, macho Eu te macho Que isso que malandragem Que isso que malandragem A novinha vem pro baile pra ficar de sacanagem Que isso que malandragem Que isso que malandragem A novinha vem pro baile pra ficar de sacanagem A novinha esculasco 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 A novinha esculasco